Beira-má, beira-má, beira-má é mara cheia Eu vi o mar beijando areia e areia beijando o mar Beira-má, beira-má, beira-má é mara cheia Eu vi o mar beijando areia e areia beijando o mar Olha a cidade de alto, jota, jota e jota O som da mesma profissão vieram se apresentar Eu vim fazer a gravação com todo amor e carinho Mas vou cantar um pouquinho pro povo não desgostar Nossa amiga do fiscal que é um homem tranquilo Agradece o torcerino que apresenta que está Valeu Antônio Cirilo que esse aí é cantador E é artista boiador e que sabe se apresentar Hortense que tem valor, que ele é abonhador Que o raqueiro de valor merece se alugiar Mas vamos fazer o show, menos é de dez minutos Porque não sou o matuto na hora que eu vou cantar Isso aqui é meu produto, filizado pra presente Que é um raqueiro decente, merece se alugiar E é tanto amigo decente, tem gente pra todo lado E o povo arrudeado pra ver a gente cantar Tá todo mundo de lado, que aqui não tem malícia E a presença da polícia quer dizer que é militar A presença da polícia com toda perseverança Pra fazer a segurança pras mulheres me enravear Pode fazer a segurança, a polícia tá presente E uma polícia decente merece se alugiar E nós vamos fazer repente, canta eu, canta você Ó, escreve quem sabe, lê e canta quem sabe, canta Quando tá pra derreter o amigo já tá filmando Já tá economizando com DVD no computador Esse aí já tá filmando, tá com o celular na mão Tá devendo a prestação, paraíba, vai tomar Quando vem o outro vai, quando vai o outro vem Viagem boa é de trem que é difícil de virar Aqui eu tô de parabéns, todo mundo se agreda Amiga, prefeito que é sensado trabalhar Aqui é só o começo dessa administração E eu digo a população e a poeira vai voar Nessa administração o negócio é diferente É que nós vamos botar quente, todo mundo vai gostar O bicicleteiro de frente, o amigo da bicicleta Já anda de perna aberta pra bunda poder confiar Esse aqui não é ruim, muito obrigado, Manoel O homem quando é fiel merece a quem falar Obrigado, Manoel, que esse daí é direito Que é o vice-prefeito que mora nesse lugar Esse aqui é vice-prefeito, vem com a pasta na mão Não quero dinheiro não, mas claro, vou me acertar Vamos cantar um rojão, cadê da rapaziada Lá vai eu na embolada, cantando sem mamiar Hoje chegou na vaqueirada, tá vendo meu companheiro E no dia do vaqueiro, vamos cuntar pra quebrar Vai ser no dia do vaqueiro, vamos cantar pra vocês É no dia 16 que a gente vem pra cantar Vai ser dia 16, JJ e Jotão Vaqueiro da região, presente aqui está Tá aqui um cabeludão, que sabe cantar galopo Quem nunca viu Chico Lopo, aliê lá um ditado Receita não envolve esse homem de boneco Parecendo o coronel da doença Esse homem de boneco, vou lhe dar Minha avó, que ela tem um peito só Mas dá pro senhor mamar Vamos fazer alegria pra toda a população Lá vai eu, meu caro irmão, cantando sem mamiar Conheço o cabeludão, um amigo que saia do meio Que lugar de gente feia, do cemitério pra lá Esse daí não é feio, deixa o amigo de lado Nós vamos cantar rimado, 10 minutos sem errar Obrigado, vice-prefeito, que é ali, já passou Já chegou, encostou, já ficou louca, foi pra lá Já tá assistindo o show e olha que garota bela Só faz medo, é o pai dela e um cacete de lugar Vem que menina bela já tá de braço cruzado Eu aqui toda sonhada, mas nos presto pra casar Vamos cantar emendado, nós vamos é cantar ligeiro Na pancada do pandeiro que é pra gente viajar Eu sou pesado, eu sou maneiro, sou maneiro, sou pesado Que eu tô atualizado nas votos que o mando dá Nós vamos cantar rimado, jota, jotinha e jotão Que a gente não é o cão, mas gosta de atentar Olha aqui o morenão, já botou a mão no moço Agarrou no rodo doce na banana de mijar Aí vale desse jeito? Ele é casado, com todo respeito É viúva, matou a mulher de susto Manda ele de cigarro Vem? Manda ele de cigarro Ah, tá aí o filho e o pai juntam aí Ô Jô Ei, o rapaz tava perguntando se tem DVD Ei Rapaz, vamos embora, bora Vamos comer essa dieta da sopa Dê o sopa, eu tô comendo Não tá comendo é nada É brincadeira É um DVD de jota, jotinha e jotão Se alguém quiser interessar, quiser levar o DVD Tá aqui na nossa mão Isso É um precinho popular Cinco reais É o mesmo preço do preço do Paulo e o Paixão Exatamente, cinco reais Se você comprar dois, faz um abatimento, fica por dez Agora ontem a gente tava fazendo um show em Parnaíba Chegou uma senhora e disse Meu filho, esse DVD de vocês não é virgem não? Eu disse, é não senhora Tem um buraco bem grande no meio Que vem com a porra dessa virgem Ela tá aí arrumada Ei, tá aqui, olha aqui Ei, você vai levar autografado Ei, mamãe Ei Rapaz pediu pra gente cantar Vamos falar das sogras Das sogras? A minha sogra mandei ela agora pro Rio de Janeiro Foi fazer o que? Mandei a velha passear, mandei de avião De avião? Ia cento e vinte pessoas no avião E aí? Antes de chegar no Rio de Janeiro o avião caiu dentro do mar Já sei, morreram aí cento e vinte Só escapou a minha sogra Por quê? Porque merda boia Ei, tem que ser leu Quanto graça? Sabe quando ele veio? Quanto 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 ele veio? É a mulher mais difícil que tem de se pegar é a mulher de mototaxe Mas por quê? Porque a fila é grande Cuidado que aqui é de motos Mototaxi é sangue bom já Sangue bom Lá em Teresina eu peguei um ônibus tão lotado que o motorista ia dirigindo em pé E o cobrador? Vinha atrás de mototaxi Tá vendo? O ônibus lotado é um inferno É Eu subi no ônibus lotado do jeito que eu subi e fiquei Nem podia ir pra frente, nem podia ir pra trás Tá vendo? Aí tinha um baixinho que eu colei no traseiro dele Aí tinha um negão baiano que colou atrás de mim O negão colava em mim e eu colava no baixinho O baixinho olhou pra mim e disse Ei macho, dá pra tirar essa garrafinha do fantaúva da minha traseira? Eu digo que tu tá preocupado? E esse negão remutando um coca, um, dois litros na minha bunda? Ei, ei Ainda tem DVD, Jota Só tem dois Jota, vamos fazer só um pouquinho da nossa moleza Gente, vamos cantar a nossa moleza Isso aqui foi a pedido do pessoal, do infiscal, da equipe aqui de gravação É Eu fiz só gravar o VT pra passar aí na televisão, a festa de autos Isso Mas a gente canta um pouquinho em 10 minutos que a gente não tem preguiça não Graças a Deus E o nosso trabalho é esse E vocês não precisam da gente Não A gente é que precisa de vocês Exatamente O arquista tem que ser o mesmo E graças a Deus que agora com essa nova administração, Patrícia Leal E tendo aqui na organização nosso amigo que tá em fiscal Em fiscal A cultura de autos vai voltar a reinar no avos A cultura vai voltar a reinar e eu acho que eu vou morar aqui em alta Se eu arrumar um namorado, eu vou morar aqui em alta A cultura é o vaqueiro A cultura é o vaqueirado, é o avô, é o borrope de serra, a cantoria de viola é embolada E não existe educação sem cultura Isso aqui é cultura E vocês não podem confundir cultura com costura Você não pode confundir freio de Damião com freio de caminhão Nem pode confundir pato no tucupico e entupir o culubá Você não pode confundir a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obra Pensa num desmanteiro bacana Ei, vamos cantar nós dois a nossa moleza Eu sou mais mole do que você Eu sou mais mole Depois que a gente cantar a moleza, a gente agradece a Deus e a vocês Isso As mulheres que quiserem me beijar podem fazer filmes Aqui não tem mulher doida Não tem mais de cola, Gatão Olha, mais de cola Olha, quem quiser o DVD faz com o Gatão Nesse DVD tem gravado o Rick e o Bobo, o Casado e o Solteiro 150 qualidade de cura Isso é a terra da mulher bonita, né? É, mas as mulheres daqui tem um defeito O que é? Não gosta de homem feio Tá certo Isso não é defeito, é qualidade Se gostar eu tô por aqui Vamos cantar É brincadeira, uma mulher dessa tem idade de ser até me escuta Vamos cantar Eita, chegou aqui mais um torcedor da seleção brasileira Eu nunca pude entender porque eu sou tão mole assim Toda me deram os homens agressinhos Eu nunca pude entender porque eu sou tão mole assim Toda a moleza do mundo jogaram em cima de mim Fui fazer uma pesteira, eu tava pescando de coca O meu calçom era frouxo, entrou a traíra choca Se eu não tem me levantado, tinha perdido a piroca Eu nunca pude entender porque eu sou tão mole assim Toda a moleza do mundo jogaram em cima de mim Eu fui visitar os doidos no hospício do estado Doido ia, doido vinha, era doido pra todo lado Me confundindo com doido, passei um ano internado Eu nunca pude entender porque eu sou tão mole assim Toda a moleza do mundo jogaram em cima de mim Eu fui extrair um dente que aí estava careado Quando cheguei no dentista eu tava embriagado Tirou o dente, mãozinho, deixou o dente furado Eu nunca pude entender porque eu sou tão mole assim Toda a miséria do mundo jogaram em cima de mim Um dia eu vinha da feira lá do lado de Belém Vinha um jumento doido lá das bandas do Munkãe Eu com as vinte no quengo não tava vendo ninguém O burro viu a burra, começou a fazer pantinho Deu um pulo e levantou, porque eu achei mais ruim Fiquei montado na burra e o burro montado em mim Eu nunca pude entender porque eu sou tão mole assim Toda a moleza do mundo jogaram em cima de mim E eu inventei de casar, mas vejo o que aconteceu Levei a mulher pro quarto na hora que anoticeu Quando ela tirou a roupa, um negócio apareceu Era um troço pendurado, balançando pro meu lado Só dizendo é todo certo Gente, obrigado pela atenção de vocês Vamos bater uma salva de palmas pra Jesus, o Filho de Deus Dizer que só Jesus é Deus Obrigado a todos vocês